Houve a contratação? Não, não houve a contratação. Houve o pagamento? Não, também não houve o pagamento. Houve prejuízo ao erário público? Também não houve. Mas por que então gastar tempo da CPI para apurar algo que não aconteceu quando você tem um caminhão de provas e de evidências de crimes que aconteceram no Brasil afora e ela escolhe não investigar? É assim, é como alguém dar o braço para o criminoso que pratica o crime de corrupção e aí você fica gastando tempo e energia para criar narrativas, para criar apenas versões. Mas é preciso ter o mínimo de responsabilidade e investigar o que de fato aconteceu. Querem ouvir? Ouça, veja. Esse depoimento de hoje, o de amanhã, se a CPI tivesse realmente com o objetivo de investigar de verdade poderia fazer um depoimento desse em 10, 20 minutos? Pergunta o que tem que perguntar, passa para o próximo e vamos para frente. E aí gastar energia realmente naqueles depoimentos que fossem importantes. Mas não, eles gastam todo o tempo da CPI em cima de algo que não acrescenta nada apenas para produzir narrativas acusatórias contra o governo, para ficar fazendo discurso contra o governo federal, num jogo de pré-campanha eleitoral e para evitar que a investigação chegue nos estados e municípios. Tem gente com medo da investigação chegar no quintal de casa. Mas não é esse o papel da CPI. A CPI tem que ter responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros, investigar tudo do Ministério da Saúde aos municípios e não o que estão fazendo.